Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biomédico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Então, aumento de 100 vezes aqui, no caso, para você ver aí a noção da câmara de Neubauer e aonde nós promovemos essa contagem do espermatozoide. Numa outra videoaula, onde está ensinando como fazer a contagem, aqui a gente vai falar um pouquinho desse espermatozoide. Então aqui no aumento de 400 vezes, você vai ver aí uma visualização melhor do espermatozoide. Então aparentemente aqui eu tenho um espermatozoide, um espermograma normal com a quantidade boa de espermatozoides e aí a gente pode contabilizar. Então, em uma próxima videoaula, como eu falei, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre como conta, como se faz os termos, mas aqui a gente vai entender um pouco de... a gente vai falar um pouco aqui de estrutura. Olha só, esse espermatozoide na ponta da seta, você está vendo que esse espermatozoide, ele está parado, mas momentaneamente ele vai movimentar em torno do seu próprio eixo. É o que nós chamamos de espermatozoide móvel em situ, tá bom? Esse espermatozoide que está aí na ponta da seta, é um móvel, é um espermatozoide móvel em situ. Ele está parado, mas a gente percebe que ele está movimentando. Aproximando um pouco mais o foto, né? Então você vai ver aí espermatozoides que estão em progressão rápida, né? Espermatozoides que têm uma progressão mais lenta. Então esses que estão passando pela tela de forma rápida é o que nós chamamos de espermatozoide tipo A. Os espermatozoides do tipo lento, que estão passando pela tela aí um pouco mais lento. e aqueles que têm a progressão em situ, né? Que têm aquela progressão, né? Onde você vai ver ele movimentando pelo próprio eixo. Tá bom? Então olha só, uma grande gama de espermatozoides, né? Como que a gente faz esse tipo de visualização? Geralmente são com programas, né? Que nós conseguimos parar e analisar essa velocidade do espermatozoide. Na outra videoaula também vou estar falando sobre isso. Pra essa videoaula é só pra você ter a noção de como que é um espermograma, né? O que é um espermatozoide de progressão rápida, que são esses que estão passando rapidamente pela tela, né? E os que são de progressão lenta e os que são de progressão em situ. Então é importante pra você, aluno, que você comece a identificar esse tipo de espermatozoide. Olha só, nessa tela parada aqui, os que estão passando rapidamente são os do tipo A, os que são lento são os do tipo B, e aqueles do tipo C, D, que são aqueles que são móveis em situ. E tem aqueles que estão parados. Que nós fazemos testes se esses espermatozoides parados estão vivos ou mortos, né? Que são... aí existem vários testes. Teste hipoosmótico, o teste da vitalidade por eusina, negrosina, né? E aí também, né? Nós fazemos um esfregaço deste esperma, né? Pra ver a morfologia deste espermatozoide. Contando 100 células, soltando a porcentagem. No outro vídeo eu vou estar fazendo isso pra você também. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Residente Biomédico. Hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre lista de transmissão. Pessoal, diariamente a gente publica em nossas redes sociais assuntos de interesse biomédico. Concursos que estão com as inscrições abertas nesse exato momento. Nós publicamos também assuntos de interesse biomédico na hematologia, na microbiologia, na urinalise, na parasitologia. Pessoal, todos os assuntos pertinentes ao mundo biomédico e também aos residentes biomédicos. Nós publicamos diariamente nas nossas listas de transmissão pelo WhatsApp, tá bom? Quer participar dessa lista de transmissão? Às vezes você participa de tantos grupos de WhatsApp e eu sempre falo, né? Participar de muitos grupos nos vejam com muita informação e muita informação muitas das vezes gera confusão, tá bom? Então se você quer participar de uma forma específica, receber conteúdos filtrados no seu WhatsApp sem maiores problemas, ao clicar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai clicar na aba Gostaria de receber diariamente assuntos biomédicos em meu celular. E você vai ser direcionado justamente para essa lista de transmissão. Qualquer coisa que você tem que fazer é as recomendações que eu vou te enviar justamente pelo próprio WhatsApp, tá bom? E aí você já vai estar participando. Também para receber o nosso e-book do biomédico concurseiro, inteiramente gratuito, com todos os concursos que estão sendo disponibilizados no Brasil com as inscrições de maio a agosto de 2019. À medida que forem lançando outros concursos, a gente vai atualizando em nossas listas de transmissões. Então não deixe de participar. Também os dias que nós marcamos as nossas lives do Residente Biomédico. Pessoal, as lives do Residente Biomédico estão fantásticas, tá bom? Assuntos pertinentes, assuntos de atualização, onde você vai receber aqui gratuitamente no canal do Residente Biomédico. Então, tá bom? Não perca essa oportunidade. Nesse link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, você clica nas lives, hashtag, vem para a live do Residente Biomédico. Você vai estar acompanhando ali todas as lives que já foram gravadas, tá bom? E acompanhando as lives que serão gravadas daqui para frente. Assuntos muito interessantes, como Candida Aureus, o fungo da morte, tá bom? Extremamente atual, extremamente pertinente. H1N1, como fazer um diagnóstico, uma coleta correta do H1N1, tá bom? Entre outros assuntos que são pertinentes ao mundo biomédico, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e espero que você venha fazer parte do mundo do Residente Biomédico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho